Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, bora lá hein, bora lá comprar casa, mano. Eu, como é que eu vou sair daqui, mano, será que aqui eu subo ou desço? Aqui eu desço, desci, de boa desci, bora aqui pegar minha motinha, se você não tá entendendo aqui ainda, você tem que ver o vídeo anterior, né tio? E como eu tô gravando em sequência, eu não vi o que vocês falaram lá, né? Ó, aquele cara ali, ele tem VIP, ó, o carro dele fica mudando de cor, o cabaleão. E o meu também dá pra fazer isso, mas não vou fazer que já estrala lá, muito estrala lá, né? Existe essa palavra estrala lá? Acho que não, né mano? O que é esse cara aí? Porta aberta, os caras não fecham a porta. É o seguinte, como é que a gente vai achar casa aqui, cara? Eu quero achar casa pra gente comprar, mano. Eu vou ter que... Ô, mano, você é cego, porra? Eu vou ter que achar um humano aqui, tá ligado? Um humano que entenda disso, pra me dar aquela ajuda, velho. Deixa eu ver se a gente acha algum perdido aqui. Pedir informação, ô, ô. Vamos ver se o cara vai voltar. Não voltou, não. Eu não quero pedir ajuda aqui na polícia, porque eu tô sendo procurada por alguma coisa que eu não sei ainda o que que é, mano. Mas tá ali, eu tô sendo procurado. Tem uns caras ali, né? Vamos ver se aqueles caras ali dão ajuda a nós. Ali, tem um cara parado ali, mano. Ô, ô, cidadão, tranquilo? Ô, cidadão, tranquilo, mano? Ei, ei, ei. Ei, ei. Olha o cabelinho, ei. Ei, ei. O que é, cidadão? Ei, psh. Caralho, o cara não atende nós, mano. Aí, ferrou, hein? Deixa eu ver se aquele outro ali dá uma resguardada aí, nós. E aí? Ah, aquele ali é staff. Deixa quieto, deixa quieto. Não vou pedir ajuda a staff, não. Eu quero pedir ajuda a player. Cadê, mano? Ah, que se dane. Vamos nós se virar aqui. Deixa eu ver aqui. Abri o mapa. Cadê? Cadê? Onde que... Mas tem que aparecer as casas, né, velho? Como é que eu vou saber onde que tem casa aqui, tio? Tá, vamos olhar onde que tem casa e vamos ver se dá pra comprar, mano. Eu não faço ideia, mano. O cara foi pra lá, ninguém aparece do nada, né, tá ligado? Ah, já tomei uma multa, beleza. Você ultrapassou o limite nível 1 de... Ah, então é isso, ó. Eu tô com nível 1 de procurada porque eu passei o limite da velocidade. Então é isso. Tá, então provavelmente vai ter casa fora da cidade, né, velho? Ou essas aqui dá pra comprar? Creio que não, né? Vamos dar uma olhada. Essa casa aqui dá pra comprar? Ah, as casas que dá pra comprar tem aquelas paradinhas, né, aqueles símbolos aí. Será que tem algum local aqui que é tipo um... Ô, senhor! O senhorzinho não parou. Ô, cidadão, tranquilo? Tá o quê? Tranquilo? Vou te perguntar aí, mano. Tranquilo aí, Antônio? Ô, louco, mano. Nem falei meu nome, mas de boa. Ei, eu vou te perguntar aqui, mano. O quê? É... Onde que... Onde é que vende casa aqui, cara? Eu tenho algum lugar, uma casa assim que eu tenho que ir pra... É lá no deserto, velho. É só no deserto que vende casa? É lá no negócio de casa, vender casa. Pô, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá comigo, dá uma carona... Dá uma... Dá uma... Dá uma pena aqui, ó. Demorou, vou atrás. Dá aqui, ó. Dá uma volta aqui, ó. Vamo lá, vamo lá. O cara sabe meu nome. Fica o nome em cima, até esquecer. Mas se você joga MTA, não fala o nome, tá? Sei que pode ser novo pra você isso. Mas roleplay, você tem que descobrir conversando com o cara. Você viu me chamando o nome do cara ali? Ou Moraes. Não, né? Então, fica a dica aí. Desenrola com o cara. Eu não perguntei o nome dele. Fui em falta de educação, mas... Chega pra atender e fala assim... Ô, irmão, você... Desculpa aí, é... Qual o seu nome? É Moraes. Ah, pode crer, mano. Ah, o meu você já sabe. Você me falou, né? Eu não sei como, mas tá de boa. Vai que eu tô atrás de tu, mano. É nóis. Vai lá que eu tô atrás de tu. Beleza. Pode sentar o pé aí, se quiser. Vai, pode ir. Pode ir. Tá achando que aqui a minha moto não corre não, tiozão? Corre não? Você acha que não? Tá achando que não, mano. Tá achando que não corre não, hein? Eu tô achando que... Aquela Ferrari tá muito rápida. E eu tenho uma Ferrari também. Só que... Eu não usei ela ainda. É, o cara teve que... Tem que frear. Cuidado com o radar, cuidado com o radar. Demorou, demorou. Quando você frear, eu sei onde tem radar. É porque eu não tô ligado, não tô no radar. Por hora aqui. Lá na frente, perto do pedágio. Pode crer. Ó, deixa eu te falar. Eu passei em um radar, agora eu tô sendo procurado. Tem como eu limpar isso? Tipo, ir em algum lugar e pagar? Tem que ir na... Tem que pagar a multa no DETRAN. Eu acho que tem que ir lá na prefeitura. Ah, pode crer, pode crer. Pode tirar as estrelas. Ah, então tem que ir lá na prefeitura. Aqui tem dois que ir lá na prefeitura. Cuidado aí. Demorou, demorou. O que? Só tem que pagar antes, mano? Paguei. E se eu pagar e você não pagar? Você tá fudido? Acho que se eu não pagar, a polícia vai parar e acabar de te levar preso. Eita, porra. É, eu tomei quase 50 minutos por causa que eu tava com 3. Caralho, eu tenho pra porra. Mas teve os assaltos que eu tava fazendo também. Pai, aí, aí. Então foi por causa disso, não foi por causa dessa porra. Ah, eu acho que esse cara aqui é o quê? Esse cara aqui é B.O. Ih, rapaz. Cuidado aí, mano. Não vai me roubar não, caralho. Ah, relaxa, relaxa. Não vai dar nada. Relaxa, o cara acabou de me falar que roubou um cara e quer que eu relaxe com isso, mano. Bora lá, bora lá ver essa casa. Vamos ver as casas que tem, o que tá fazendo as casas. Será que é só trocar a roupa? Não faço ideia. Não, eu quero casa massa, velho. Aquelas casinhas, mexeu, que eu não sei nem se eu vou conseguir comprar uma casa com um milhão, quer ver? Chegar lá, a casa é 40 milhões, uma casinha simples. Aí, quebra nóis, velho. Tomara que não. Agora sim, agora meu carro tá acompanhando ele, né? Eu sei que ele tá tirando o pé, ó. Quando ele frear, eu freio, porque eu sei que tem ralazém. Ah, a motinha tá gritando, hein? Tá gritando, a motinha, né? Cara, mas essa parada de VIP também tem no 5M. Vocês estão ligados que tem no 5M, isso, né? Então, é meio que uma maneira do servidor sobreviver, cara. Ai, deu uma encostada. Foi mal. Ah, o carro não é seu. É o quê? Tranquilo. Essa aqui é a minha casa pra comprar? Ah, não. Aqui é a agênciazinha lá de casa. Eu tô... Vem aqui e tal pra comprar. Ah, pode crer. Aí, aqui eu consigo ver as casas que tem? É... Eu vi no tutorial, era aqui, velho. Pode crer, mano. Tutorial, mano. Para com essas conversas de... Aqui não tem RP, demônio. Porra de tutorial. Aqui, tá ligado? Onde é que é? Aqui no mapa, será? Que ele mostra pra nós? Era pra mostrar aqui, velho. Aqui no tutorial, tinha lá. Negócio de empresa, tinha de casa. Ô, Betio. Cadê essa porra? Deixa eu ver se é algum lugar aqui por adentro, aqui. Eu vou ver lá embaixo. Vê. Onde é que tá essa parada de casa, mano? Tô achando que é aqui no computador. Aí, aí. Tô pegando uma arma sem querer, mano. Ô, Tonhão. Eu? Vou perguntar aqui pros ADM pra ver se... Se eles tiraram. Ah, pergunta pro prefeito aí, que eu não tô... Não tô conseguindo ver, não, mano. Os caras vêm com as conversas. É que eles não estão acostumados, né, mano? Mas vocês estão vendo o vídeo? Aprenda. Não fica falando... ADM, staff, essas coisas pra players ali, não. Eu falo quando eu não tô falando com alguém lá dentro do jogo. Eu tô falando igual eu tô falando agora. Não sei como é que manda mensagem. Ô, mano. Eu não sei aqui no meu celular você tem esse aplicativo Twitter. Como é que fala mesmo? Ah, Twitter. É... Ih, aperta aí. Eu não sei se tem... Eu nunca comprei casos aqui, mas eu acho que é... Aqui é só o ponto que tu se encontra, tá ligado com o prefeito? Pode crer. Porra, que moto chato. Ah, não, mano. Eita. De novo não. Esqueci de comprar a comida de novo, bicho. Puta que me pariu. Eu esqueci de comprar a porra da comida de novo. Não, agora eu não vou esquecer não, mano. Essa é a missão. Onde é que a gente tá, mano? A gente tá longe de qualquer coisa, velho. Acho que eu não vou comprar a casa não, mano. Vá. Nossa missão é comprar a comida. Bora comprar a comida porque eu não quero morrer de novo não, mano. Você recebeu um mil do jogador. Que isso, mano? Tem mil conto do nada, tio. Que porra é essa? Entendi. Foi a nada. Na vida real mesmo ninguém dá mil conto. Ninguém me dá mil conto. Vambora, hein. Vamos achar esse lugar pra comer que eu não quero morrer de novo não, velho. Puta que pariu, mano. Eu esqueci, cara. Eu esqueci. Provavelmente vocês passaram o vídeo todo falando Vai comer, você vai morrer, seu animal. Ah, caralho. Dá pra comprar aqui? Voltar aqui e entrar aqui à esquerda. Na cidadezinha aqui que dá pra comprar, mano. Tem uma pizzaria ali. Aqui. Caralho, mano. Que merda, velho. Ah, depois eu vou encontrar aquele cara lá dentro daquela casa. Vamos ver se ele não quer rachar comigo, mano. Eu pago metade do aluguel. Mas a casa já é dele, né. Sei lá. Vamos ver, vamos ver. Tem que ver... Aonde eu arrumo, cara. Tá. Eu tenho que subir essa pontezinha aí, né. Então eu vou ter que fazer essa rotatória aqui, ó. Não sei se a rotatória tá certa pela minha mão, mas eu acho que é por aqui, sim. Ah, acho que eu tô na mão errada, hein, mano. Não, tô na mão certa. Não, na mão errada. Tá, passa pra mão certa. Agora dá pra passar de boa. Vamos sentar o pé aqui. E vamos entrar lá na cidade. Que cidade é essa aqui, mano? Essa aqui é outra cidade, né? Não é aquela que a gente fica sempre, não. Eu não sei o nome da cidade desse jogo, mano. Joguei pouco, Sandras. Na real, eu joguei mais há uns 15 anos atrás. Há muito tempo. Calma, deixa eu apagar aqui. Como assim? Já tomei multa, velho. Cheguei agora na cidade? Tá, eu tenho que virar aqui e subir ali pra pegar a pizza, né. Vamos descer. E virar, mano. Aí. Caralho, que porra de rua é essa aqui, mano? É nela que a gente tem que ir? Não. Caralho. Haja um jipe pra subir aquilo ali, né? Tem que ser um jipe. Tá, vamos reto aqui. Só é reto é GG, mano. Vamos comprar essa porcaria. Que na real já tá ali, ó. 8% já. Ah, eu chego lá e não dá pra comprar também, né? Creio que aqui dá pra comprar, né, mano? Aqui é uma pizzaria. Tem que ter pizza. Vou deixar minha moto aqui. Tá meio errada, mas, né? É porque é necessidade. Deixa aqui. E vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Aí, porra. Mano. Eu já tenho essa parada. Eu tô... Nossa senhora. Quer ver? Eu não vou nem comprar. Eita, porra. Chegou um mano aqui, tio. Tranquilo, mano. Pode comprar aí. Ixi, tio. Tranquilo. Ah, isso, cara. Tem um microfone que tem caixa de sapato, mano. Tem uma chivinha aqui que eu tô com fome, né? Pode crer, mano. Porra, eu comprei a parada e agora eu não sei como é que come, véi. Tão tempo que eu não vejo isso aqui. Ah, aqui. Consegui. Nossa, eu já tenho, cara. Olha isso, véi. Comer. Tomar. Comer. Meu Deus, mano. Sério que eu morri à toa. Até nas paradas, tio. Isso é nobice, cara. Nobice. Eu jogo pouco isso aqui, né? Ixi, a polícia aí, mano. X bacon. Eita. X tudo. Água, refrigerante. Vou comprar. Tá loucão, Rotan? Tá loucão? Eita, mano. Você é louco puxar a arma pra polícia, mano? Caralho, você tava puxando a arma pra polícia aqui, mano. Rotan tá loucão aí, que ele não bateu em mim. Que isso, mano. Você vai tomar tiro deles aí. Cuidado aí, mano. Pô, podia ter opção de pegar um monte, né? Todo mundo tá fazendo a mesma coisa, tá? Porque não tem. É nada. Rotan é ruim de tiro. Ô, louco, Rotan. Mano, isso aí, você tá ligado que é prisão, né, velho? Tá de boa, tá de boa, mano. A gente já tem bastante coisa pra durar. Agora a gente não morre mais, não. Ó, uma boa comida pra vocês aí, mano. Vou vazar aqui. Caralho, esse cara ali na Rotan, mano. Eu sei lá como é que funciona aqui o sistema de arma, mas eu acho que... Um RP legal. O cara mostrou uma arma dessa aí, eu podia meter o pipoco na cara dele, mano. Ninguém anda com uma porra de uma snipe na mão, não, tá ligado? Pelo menos é o que eu acho. Tá, a gente tá numa cidade nova, mano. A gente tá numa cidade nova, que eu não faço ideia que a gente tem que fazer. Demorou? Eu acho que eu vou voltar lá pra outra, hein. Eu acho que eu vou voltar pra outra, porque eu tenho que voltar pra lá, eu não queria comprar uma casa. Agora o que adianta eu comprar um carro que não tem casa, mano? Eu tenho que entrar em contato com o prefeito pra saber se dá pra comprar casa ou não, velho. Agora eu tenho que voltar pra lá. Eu não faço ideia como é que eu volto, mas... Deixa eu ver aqui. Vou ter que pegar aquela ponte de novo. Demorou? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os vídeozinhos estão ficando curtos mesmo. Deixa o like. Compartilha. Valeu, falou. E fui. Tchau, 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 tchau.